Aê pessoal, com vocês agora, Flávio Flebotomia, trazendo pra vocês o garroteamento na coleta de sangue, tá certo? Peraí papai, a gente traz esse tema importante porque existem alguns exames que eles tem umas exigências que não pode ter garroteamento, entendeu? Então, a gente pede, né, e dá essa dica também, peraí papai, peraí, a gente pede que os pacientes, né, sempre fique de atalaia, vamos dizer assim, sempre fique na observação se o exame que o médico passou, principalmente exames que têm um risco muito grande na ativação de cascata de coagulação, né, como os exames de, né, que são feitos pra coagulograma, os exames de tempo de tromboplastina parcial ativa, o TTPA, né, tempo de tromboplastina ativa, todos esses TPAE, tempo de trombina, todos aqueles exames que correm risco de ativação de cascata de coagulação, é, justamente com o tempo prolongado de garroteamento, eu trabalho quase 20 anos já na área de ambulatório, laboratório na área de análise clínica e hoje eu sou técnico de uma empresa grande internacional, né, e a gente criou esse canal, Flávio Flebotomia, criou esse canal com o objetivo de ajudar aquelas pessoas a ter cuidado, né, nos processos dos seus exames, né, orientar as pessoas a fazerem o procedimento correto, tá certo? Porque há uma falta muito grande nessa parte, né, muitas vezes o paciente vai fazer um procedimento, ele não sabe como procede o processo e o nosso objetivo é esse, é ajudar as pessoas a orientar, né, as pessoas conseguirem, as pessoas conseguirem, né, fazer seus processos de exame com confiança, segurança, pra que os seus exames dêem tudo certo, tá certo? Então, tempo de garroteamento, o máximo que se pode é um minuto, principalmente para os exames de hormônio, né, como ACTH, que é um exame muito importante na parte hormonal, então veja aí quando o médico passar um exame pra você, se for exames de coagulação, né, exames de hormônio, né, confirmar sempre com o laboratório se há alguns cuidados especiais com o tempo de garroteamento, tempo de transporte, refrigeração, sempre perguntar ao laboratório quais são as restrições pra ser feito tudo, tudo ser feito com aquele cuidado, tá certo? Muito obrigado, até mais.